Carta na mão, a receita pra vencer, vamos chegando, vamos chegando, a gente tem o gosto do sabor, com a mão, com a mão, com o seu pavilhão, cantar com emoção, a história do coração, em meio da vida, dessa bebida, vai de gabo, papai, pagador, vamos chegando, vamos chegando, obrigado, meu irmão, que pode, o seu pavilhão, obrigado, papai, pagador, a água morrou, vai da morra, trabalhando para crescer, se derrotar, o seu pavilhão, e deixar, e for se dominar, e se tapou, se tapou, meu senhor, o seu pavilhão, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de guerra, na terra dos ancestrais, e tá fora, e tá fora, e tá fora, e tá fora de voar, vim, eu 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 v Esporte bateria, olhando o sorriso, espantando a crise azul e branco. Que tiro foi esse? Beleza, 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 beleza. Ensaio técnico da bateria da escola de samba, uma cidade independente do Itaporanga, azul e branca, na Avenida Barão de Madalena, nesta quinta-feira. E lembrando que estaremos no sábado, oito de fevereiro de dois mil e dois. O desfile azul e branco estará desfilando a partir, se Deus quiser, das 21h30. Todos comparecendo, os batedores principalmente, chegando às 20h. Valeu, galera. Todo mundo convidado para assistir o desfile da azul e branco no sábado, a partir das 21h30. Se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui. Valeu, galera. Obrigado, comunidade. Obrigado, família azul e branco. Obrigado a todos presentes. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser.